O governo federal assinou o decreto que regulamenta a lei das ferrovias. O texto deve viabilizar investimentos na construção de ferrovias, no aproveitamento de trechos que estão sem operação e na prestação de serviços de transporte. Então a gente vai até Brasília conversar com a nossa repórter Paloma Santos. Boa tarde, Paloma. Seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para todos que nos acompanham. Exatamente, Priscila. A Lei 14.273, conhecida como Lei das Ferrovias, ela foi aprovada em dezembro do ano passado e precisava ser regulamentada ainda. E então foi justamente esse o objetivo desse decreto publicado na manhã de hoje, no Diário Oficial da União, para regulamentar essa lei que já havia sido aprovada. Atualmente, Priscila, a malha ferroviária brasileira possui 30 mil quilômetros de extensão, mas desses, só 12.500 estão em funcionamento, ou seja, há 17.500 quilômetros aí que precisam ser recuperados. E como você disse, né, Priscila, essa publicação, ela prevê alterações na legislação que devem atrair investimentos privados para o setor ferroviário, um item importante para o escoamento da produção agropecuária brasileira. E essa lei, Priscila, aliás, esse decreto publicado hoje, ele vale tanto para a recuperação desses trechos que já existem, quanto para a construção de nove, de novos trechos. Atualmente, há 89 pedidos de trechos ferroviários feitos junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O ministro da Infraestrutura, Priscila, o Marcelo Sampaio, disse na semana passada que, nessa terça-feira, devem ser assinadas novas autorizações para trechos ferroviários. Até então, e é justamente essa, né, a alteração, a grande novidade aí desse decreto, porque até então o Brasil permitia apenas a concessão de trechos ferroviários, ou seja, quando a construção de uma ferrovia é parte do governo federal. E, a partir de agora, com essa regulamentação, vai ser possível também que o setor privado tenha essa iniciativa de construir um trecho ferroviário. A respeito desse assunto, eu conversei mais cedo com o diretor do movimento ProLogística, o Edeon Vaz, que falou um pouquinho a respeito desse assunto e eu trouxe alguns detalhes, um trechinho dessa conversa que a gente vai acompanhar agora. A autorização, ela tem outro desenho. Autorização, o governo autoriza uma empresa, uma SPE, que tenha o desejo de fazer uma ferrovia do ponto A ao ponto B e essa empresa, ela vai adquirir as terras por onde vai passar a ferrovia. Se ela tiver dificuldade de adquirir, porque algum produtor ou outro não queira vender, o governo desapropria, mas o custo da desapropriação é do autorizatário. Então, o autorizatário vai adquirir as terras, vai construir a ferrovia e ele pode explorar a ferrovia ou terceirizar essa exploração da ferrovia. O que a gente ressalta é o seguinte, hoje nós temos dois modelos, modelo de concessão, modelo de autorização, que podem conviver sem nenhum problema e que nós temos agora muito mais oportunidade de vermos o setor ferroviário crescer. Vamos ampliar esse assunto com o nosso comentarista Miguel Daúde, porque toda a facilidade Daúde criada pelo governo para trazer estabilidade jurídica, atrair investimentos aos setores essenciais, é super importante, como é o caso da infraestrutura. É algo muito bem-vindo. Agora, já que depende muito do investimento interno. Agora, eu quero saber uma coisa, Daúde. O ambiente de negócio do Brasil, ele também precisa se encaminhar para que isso aconteça. Ninguém vai investir em ferrovia se não trouxer rentabilidade, não é isso? Que a gente estava até conversando sobre telefone, por telefone antes da gente entrar aqui ao vivo. Agora, eu queria que você falasse mais um pouco, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, ele tem que ter uma compensação. Até então, já havia, por medida provisórias, a concessão, ou algumas concessões a algumas empresas, por exemplo, ali de Três Lagoas, você fazer um ramal ferroviário para tirar o produto de uma empresa ali existente para integrar o sistema ferroviário. Então, a empresa podia fazer isso. Essa legislação agora, ela legaliza esse marco legal e o Estado não opina mais. Ele não tem mais esse poder. As empresas podem definir um projeto e o Estado toma conhecimento e essa empresa faz esse modal, um modal ferroviário que tem interesse. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba compensando. Agora, é evidente, né, Priscila, que todo investimento num país, ele depende muito das condições econômicas do país. Você não pode atrair investimento com uma taxa de juros de 13%. Você não pode atrair investimento com uma tributação perversa perversa para quem vai investir ou para a atividade econômica. Então, é um primeiro passo em que se toma em você tirar as barreiras legais da frente, as barreiras que acabam inviabilizando, porque o Estado, ele tem, tinha esse poder. Agora, o próximo ponto é você adequar a economia a um país, ao país de forma que se viabilize esses projetos. Para tudo, né, para a estrada, para a indústria. Tanto que, devido à nossa dificuldade de tributação, né, cobrar muitos impostos, investimentos, a nossa indústria hoje perdeu um espaço muito grande e o que está crescendo muito é a agropecuária, voltada para exportação, evidentemente, que não tem tributação. Então, o Brasil, nesse sentido, precisa, sem dúvida nenhuma, adequar a sua economia para que esses projetos, essas concessões ferroviárias, possam ser compensatórias para grande parte daqueles que queiram investir, Priscila. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Boa semana para a gente. Obrigado, Priscila. Um abraço a você, um abraço a todos.